E aí rapaziada, tranquilidade, pra quem não me conhece, eu sou o Charles, conhecido como Chavão 13, sejam bem-vindos aí a mais um vídeozão novo no canal, certo? Tá chegando aí, agora não se inscreve, deixa o like aí, não esquece de me acompanhar lá no Instagram, que é a rede social que eu mais uso, fechou? Tamo indo ali rapaziada, agora dá uma olhada na HR, ela deu um problema, deu uma esquentada A história dessa HR é o seguinte galera, quando a gente comprou ela, ela tava com o motor 100% redondo, tudo certinho O rapaz, o rapaz antigo proprietário, meu brother de anos, junto com o voo dele, tinha trocado o motor do carro e já tava rodando há uns 10 meses redondinho Fui transferir o carro pro meu nome, deu problema, não conseguiu transferir porque não cadastrou o bloco do motor, enfim Teve que trocar, colocar outro bloco, quando colocou esse outro bloco, aí começou os problemas do carro Rodava uma semana, voltava pra oficina, ficava 10 dias, rodava 10 dias, voltava pra oficina, ficava mais 15 dias Resumindo, voltou pra essa oficina aí mais 3 vezes, certo? Não vou falar o nome da oficina aqui, mano, porque, enfim, deixa pra lá Mas, aí o Gabriel tava rodando com ela essa semana, tava indo fazer a entrega na sexta-feira A gente achando que o carro tinha ficado bom dessa vez, né? E o carro esquentou, enfim Trouxemos pra roto mecânico, porque não ia levar lá no mesmo cara, já tinha voltado pra lá 3 vezes E aí, realmente o carro queimou a junta de cabeçote e começou a mexer, a mexer As camisas furadas, riscadas, bico travado, mano Então, a gente tá indo lá agora pra ver o que foi que pegou E vou mostrar aí tudo pra vocês, demorou? Bora, marcha! Existe a válvula, a válvula tá aqui Vou testar ela pra ver se não foi ela que obstruiu a passagem d'água, né? Porque deve ser tendo a água e tendo a refrigeração, mesmo assim o motor aquece, né? O bico tá aqui, ó A ponta do bico já era, né? Por que que fez isso? Você tá vendo essa crosta aqui, ó? Isso não pode acontecer Quando o bico encosta lá, tem o cabeçote, tem o furgo, vou te mostrar Ele encosta lá, ó Ele tem uma ruela, ele tem que vedar 100% Aí o que que acontece? Às vezes os caras não trocam a ruela Ou colocam uma ruela de medida diferente E acham que a ruela é a ruela E a ruela não é a ruela A ruela tem medida, né? Entendi E aí não veda Aí ele forma isso e ele trava isso E você não tira esse bico de jeito nenhum Então, a gente pra tirar, colocou a chave E vai lá e vem aqui Esse bico não pode bater, que é piso eletrônico Aham Né? Então, vira pra lá, vira pra cá Vira pra lá, vira pra cá Muito jeito de tirar, né? Já era O porta-bico ficou lá no ar Aqui você não baixou a mecânica dele ainda, no caso, né? Então, não De manhã eu fui lá fazer a entrega do caminhão Que o automático que eu fiz lá Porque só tem a planagem E aí eu vou tirar agora Mas eu não tirei, por quê? Até pra você vir e olhar Tá bom Só que é rápido e desmonto Eu queria ter tirado a mecânica toda Mas pra pôr valores pra você Eu preferi tirar só o cabeçote Só que quando a gente encontrou isso aqui Tá vendo? Os caras bruniram que nem a bunda E ali tá tudo riscado Você pode observar Você tem um cilindro seco Olha lá na saída do escapamento O terceiro seco O quarto seco Olha o segundo Agora que secou Agora que secou Tava totalmente molhado Porque aqui é cheio de De fissura, sabe? Risco Tudo irregular Ali tem que ser 100% Não pode estar dessa forma Não, sim Aí Isso aí Isso aí Ele já lascou Só de ver isso aí A gente já brecou E já tirou Não, sim Porque não tem como Olha, cara Isso aqui, ó Essa cola Preta É a mais vagabunda que tem Eu não sei por que os caras faz isso A economia tão burra Custa 15 conto Uma cola dessa E a cola boa Custa 75 Mas boa não vai dar problema Não vai vazar Não, lá os caras lá Só por Deus, Márcio É, aí, ó O carro foi pra lá Três vezes Mano A Ranger foi pra São Paulo É, você comentou Da Ranger lá comigo Eu fiz motor Ele desmontou inteiro Que motor Eu que montei Que motor agora Mas agora Da forma certa Quem encontrou Uma pá de coisa errada Faltando parafuso Da Ranger também Ó, volume Não faz ser do bicho certo Volume não faz ser do bicho certo Porque você está atendendo Muita coisa Eu não gosto de atender fora Primo Eu fui atender Esse caminho E esse ônibus fora Porque o cliente Chegou lá Não, sim, sim Não conseguiu trazer Não fácil, velho Não, e a gente chegou até A discutir com o cara lá, né, Gabriel? Com o cara lá Olha o trampo que eu vou montar Mais ou menos pra você ver Dois, né? Claro Você chegava lá Ah, você vê a oficina lá Do cara lá O problema é que tipo assim Mas foi que nem eu te expliquei A gente comprou o carro O carro estava com motor 100% Perfeito Aí o que aconteceu Na hora de transferir o carro Deu aquele problema Que eu falei pra vocês Teve que trocar o bloco do carro Aí o que aconteceu Eu acho que os caras só trocaram o bloco No primeiro caso que foi bom Ele rodou 10 meses com o carro Estava perfeito Ele pegou o bloco Ele pegou e ficou rodando Colocou o motor, se eu não me engano Do ano 2019, né, Gabriel? Ficou rodando tudo certinho Só que ele não se importou em cadastrar o motor Ficou rodando Aí como foi vender o carro Teve que cadastrar o motor, né? Sabe o que podia ter feito? Ahn? Podia ter feito o número, cara Mandava fazer Aí teve que trocar o bloco Aí trocou o bloco Aí eu não sei se Colocou só o bloco Colocou tudo Peça fodida lá dentro Ele deve ter pego um bloco Lá usado Não, e aí E aí depois que ele trocou esse bloco Aí o carro ficou horrível Voltou pra lá Trabalhava uma semana Ficava lá 10 dias Trabalhava uma semana Ficava lá 10 dias Voltou pra lá 3 vezes? 3 vezes E a última que voltou Ficou lá quase 15 dias Ó Esse aqui encamisado Eu vou montar Olha lá Olha a diferença Olha a diferença do aspecto Olha lá Olha isso aí Tudo zero Tá vendo? Esse encamisado A de lá você vê várias anjuras É, esse não dá nada E dá uma dó do Aqui ó A gente faz tudo A gente faz o mandrilhamento Desde a biela Até a troca de puxa de pino Daí vem com pistão novo Então quer dizer Na hora que colocar o pino Aqui ó Parafuso quebrado Isso Dentro Excesso de cola Que é para Não é para ter E é que nem você falou né Marcio Que nem o carro aqueceu Beleza Dá para montar do jeito que está Fazer o cabeçote só Beleza Mas posteriormente vai Dar problema de novo E vai ter que abrir o motor do carro Por conta dessas outras Nem condições de montar Da forma que está Não tem como montar né Marcio Ó Tá vendo? O terceiro bico Ficou lá Esse já era né A gente vai ter que remover Aí fazer o alojamento direitinho E comprar uma unidade nova Uma unidade deve ser Uma faixa de uns 1800 1900 reais Vai pagar Uma unidade Só uma Aqui no caso a gente vai precisar só de uma mesmo É Troca só de uma Eu não sei como que está a outra As outras de injeção Mas quando eu andei com o carro Lá Aparecia Estou de acordo Não tinha barulho Estava forte E tal Mas é que nem eu havia dito A gente não sabe Como foi a construção Que eles fizeram né Então é isso A junta está aqui A junta é peba das peba Mais vagabundo Que pode ter Essa junta aqui Que eles colocaram Que você falou Vagabundo Nem marca não tem Ó Marcio No que você desmontou Já lá Já chegamos Num consenso de orçamento Ou não ainda Não Aí agora eu vou tirar Vai ter que desmontar mais Para ver se vai ter mais alguma coisa Porque pode Pode ser que a gente vai precisar Turbina Ou alguma outra coisa O que eu vou pedir para você Marcio Quando você desmontar Que precisar A relação de peças Para você passar Para mim a relação de peças Que eu vou falar Com o antigo proprietário Para ver se ele consegue Pelo menos essas peças Na qualidade E na marca que você pedir Com o pessoal lá Na qual o motor Está na garantia ainda Vou ver o que ele consegue lá Para eu não ficar com prejuízo Só para mim né Para ver se ele consegue as peças Se o Antônio Não conseguia as peças Vou pedir para o Marcio Realmente comprar Fazer a parte dele E aí vou ver se ele me ajuda Na questão do custo Do motor do carro Para fazer Beleza Tá bom Eu vou terminar de desmontar Daí a gente orça tudo Tá bom Eu acredito que hoje terça Amanhã tarde Já tem o orçamento Do que vai precisar de tudo né Tá bom Não é perfeito Eu só vou tirar um retentor Da arranjo dianteiro ali E eu vou baixar Tá bom Também saiu Também já vai me ajudar Amanhã você tendo o orçamento E a gente já dando o ok E tudo Você acredita que Quantos dias Marcio Para esse carro ficar pronto Então vai Vai porque depende de retífica também né Eu acho que vai uns 10, 15 dias aí Uns 10 dias né É por aí Porque vai para a retífica Desmontando Vai para a retífica Vindo da retífica Começa a montar Aí a montagem A gente demora um pouquinho mais Justamente por essa cautela Que a gente tem Aham Não sim E aí foi o que eu falei para vocês Já verificar essa questão de conector Se vai precisar de alguma coisa Que esteja quebrada Para a gente mostrar o do câmbio ali Como é que está Vamos olhar para você Para a gente já deixar o carro 100% já E ficar sem dor de cabeça Eu estava até arrumando ela Essa semana levei para levantar Que estava toda arriada as molas Troquei as lanterninhas traseiras Coloquei nova Já vamos aproveitar também Depois eu vou pedir para você Fazer o orçamento Para a gente ver A questão do óleo diferencial Que a gente tinha ficado de ver Já deixar o carro 100% Para trabalhar sem dor de cabeça Não, a gente ia buscar o carro lá, Márcio Carro todo nojento Porco Marca de dedo no carro Não, sim Uma coisa limpa, higiênica Eu falei lá na cara dele Não falei Caramba Você perdeu um cliente Você poderia ter ganhado um cara Que ia trazer um carro aqui Sempre para você fazer manutenção Você perdeu um cliente A gente faz assim Eu faço bem feitinho Porque desse aqui vira outro Exatamente Que nem o Manuel Indicou você Você fez o trabalho de qualidade lá no Manuel Ele que indicou o seu trabalho A gente está num lugar Que não é avenida Sim, sim É nome O trabalho do quarto é fechado O trabalho Então é isso aí Então é isso aí rapaziada Vocês viram aí o estado do caminhão Mano Queimou a junta Vai ficar doído no bolso Pelo que ele falou Ali por cima Vai ficar em torno de uns 16 A 20 mil reais aí Para poder fazer o motor do carro Fazer o que, né? Tem que resolver Tem que arrumar Não dá para ficar com o carro quebrado E vou atualizando aí vocês Demorou? Mas é isso rapaziada Tamo juntão Obrigado por vocês estarem acompanhando aí o canal de novo É, nós tamo junto E até o próximo vídeo Fui!